A CIDADE NO BRASIL E nem todo o conhecimento de marear acumulado dentro da cabeça e dos braços do almirante foi suficiente para contrariar a natureza e levar o barco a bom porto, que naufragou, ensopado e meio morto, perto do estreito da aflição. Uns resistem, outros não. A sorte é que, como é sabido, os bodes são muito bons nadadores e o seu pelo funciona como os fatos dos mergulhadores. Corajoso, forte e cavalheiro, como os mordomos costumam ser, aliás, o bode Valentim, que agora já não dizia Pois sim, senhora Marquesa, agarrou com os seus dentes a menina pelo bigode, que com o sal do mar tinha encraculado, e assim, com ela entraçado, deu à costa.